Ouvir-se a Tati e o João Oliveira com o Zé Luís na concertina, o Manoel de Jesus na viola e o Francisco Oliveira também na concertina. Música! Sou da praça da alegria, sou da praça da alegria, hoje minha ideia arrasa. Hoje minha ideia arrasa, e também quero dar bom dia a quem nos escuta lá em casa. Meu compasso não se atrasa, bom dia Jorge Gabriel, tu sabes que sou teu fã, um beijinho para a Joana, mais bela que tu não há, um abraço ao gosto canário, um beijo cristiana-sá. Aqui está o Joãozinho, quero saudar-vos primeiro, a quem nos vê no continente, nas ilhas ou no estrangeiro, e abraçar os portugueses, espalhados pelo mundo inteiro. Hoje não sejas traiçoeiro, hoje não sejas traiçoeiro, olha em ti eu acredito. Olha em ti eu acredito, até és rapaz porreiro, E olha eu em ti eu acredito, já não te vi há algum tempo, mas estás cada vez mais bonito. Digo aquilo em que acredito, digo aquilo em que acredito, Não estou quieto nem calado, desde que vim à Praça da Alegria, Fiquei um pouco afamado, e pelo ilogio que fazes, Desde já muito obrigado. Tu dizes que eu estou bonito, Tu dizes que eu estou bonito, Eu não me sinto ofendido, Por acaso também estás, Não me vais deixar perdido, Mas no que toca a mulheres, Já estou muito bem servido. Olha, disse eu não duvido, Olha, disse eu não duvido, E não quero estar enganada, E não quero estar enganada, Então tu estás bem servido, A cantar à desganada, E também se ficasses comigo, Rapaz, não ias ter pedalada. Que bonita desgarrada, Que bonita desgarrada, Vou dizer-te o que mais quero. Vou dizer-te o que mais quero, Tu estás-te a fazer ao piso, Mas isso eu não tolero, Se estás-te a fazer a mim, Hás de cair no desespero, Porque podes ter a certeza, Que de ti eu pouco quero. Oh, rapaz, eu cá te espero, Oh, rapaz, eu cá te espero, Minha cantiga é um dom, Então de mim não queres nada, Olha, não sabes o que é bom. Para cantar eu tenho o dom, Aproveito o momento, Para deixar um recado, Para deixar um recado, É alguém que infelizmente, Já não tenho do meu lado, Mas que está a ouvir o neto, Ao pé de Deus Pai sentado, Um beijinho, meu avô, É com grande emoção, Que venho à praça da alegria, Dedicar-lhe a tua ação, Você estará para sempre, Dentro do meu coração. Está a ti, João Oliveira. Parabéns. Quantos parabéns. Já está, minha querida, que eu me apanho. Obrigada, Jorge, aqui desse lado. Muito obrigada. Bem, Cristiana, Começou com o Mimos, E acabou também com uma declaração de amor. É verdade, uma desgarrada muito emotiva. Sim, muito. Muito sentimental. Sem dúvida alguma, Que eles estiveram muito bem, Não somente pela estética que eles apresentam, Porque vêm os dois vestidos a rigor, E são os dois músicos, Que é muito importante, É muito difícil nós tocarmos e cantarmos ao mesmo tempo, Exige outro nível de concentração, E eles estão a fazê-lo. Esteticamente, tem uma aparência brutal. Tivemos aqui retratado um bocadinho de malandrisse, Eles nunca tinham cantado juntos, Eu convidei esta dupla, Porque achei que seria interessante, A picardia e o picante da Tatiana, Com a singeleza e a destreza do João, Porque o João é uma pessoa bastante ciente de si próprio. Estiveram muito bem, O João tem uma voz fantástica, Tem um domínio e um controle sobre ela, Fora do vulgar, Naquilo que é as desgarradas, Ele poderia cantar o que ele quisesse, Não tinha exclusivamente que se dedicar às desgarradas. A Tatiana tem o timbre mais tradicional, Gostei particularmente da mensagem que o João deixou, Até porque eu vivi algo semelhante, Eu fui criada pela minha avó paterna, Com quem eu dormi até aos 12 anos, Até ela falecer. E sem dúvida alguma, Que nós temos sempre uma estrelinha a guiar-nos. Por isso, parabéns as pessoas lá em casa, Eu vou votar de certeza no 760-100-801. Muito bem. Querido Augusto, Votos. Deixe-me dizer que, Isto de se falar nas pessoas que nós queremos e que partem, Aconteceu mesmo também, Com a minha avó e bem-estar, Há 3 ou 4 anos com o meu pai, Realmente são momentos que nos marcam, E se nós temos a oportunidade de estarmos a cantar, Normalmente nós falamos nas pessoas que nos querem bem, Porque normalmente quem nos quer bem, Gostaria de nos ver a fazer o que estamos a fazer. Sim, exatamente. E é um momento que também faz parte da tradição, Dos cantos aos desafios. Até isso, Nem a infelicidade da partida do avô de João, Até isso tivemos um momento que é característico. Em todos os dias que eu conheço, Sempre falámos nos... São sempre os fãs indefetíveis. A cantar, a cantar. É uma coisa engraçada. É emocionante. Nós assistimos aqui a uma negra de um homem e uma mulher. Isto é que não é nada normal. Também faz parte. Também faz parte. Faz parte de fechar. Mas não é muito corrente. Não é muito corrente. Estava bem servido, João. Mas aqui temos uma situação interessante. Aqui são dois jovens. Um rapaz novo e uma rapariga nova. Tu não sabes o que perdes. Quando eu canto, por exemplo, com a Cristiana ou com mulheres mais novas, As pessoas às vezes nem se apercebem do sacrifício que nós mais velhos... Estou a falar sério. Estou a falar muito a sério. Sim, conta-me. O que temos de fazer para não levarmos para casa, para nos defendermos, para sermos elegantes e também corrosivos. Pois. A desgarrada que eu cantei com a Cristiana na quinta-feira passada... Célebre. Foi exatamente uma imagem disso. Eu não podia levar para casa. Penso que sem ser exageradamente grosseiro, entre aspas... Sim, sim. Me defendi razoável e ela também. Porque quem está a ver, gosta sempre de uma mulher bonita e nova. Ponto final. Não vale a pena mais confusão. E um homem de idade é sempre um velho. E às vezes, na forma de cantar, é muito fácil uma mulher dizer a um homem velho que estás cansado, já não podes, já não tens pedalar. Pois, pois. Mas é muito caro e muito gratificante para um homem saber-se defender e não levar para casa. Portanto, aqui, um rapaz novo dizer que está bem servido, numa de mira, pelos vistos está. A menina não saber o que perde. Pois, é para desfogos, não fico triste. Já a formiga tem catarro. O melhor uísque é sempre o mais velho, não é? O melhor uísque é sempre o mais velho. Mas eu não estou triste e envelhecido em velhas pipas, em bolhas madeiras. Tanto, agora já estás a ver aqui. Bom tempero. Não, mas eu estou muito contente porque foi realmente uma desgarrada interessante, sem ser grosseira, e ver um rapaz novo a recusar uma rapariga nova. E a rapariga nova dizer no Sábado de Cupertos, sinais dos filhos. Obrigado. Eu venho por isso. Eu estava tomando as partes que eu estou ouvindo. Muito bem. Obrigado.